Boa noite. O STJ afasta por seis meses o governador do Rio, Wilson Pitzel, do PSC, por suspeita de fraudes em contratos da saúde. Quem assume é o vice, Cláudio Castro, também alvo da operação de hoje. A Polícia Federal prende o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, que seria o responsável por uma caixinha para distribuir dinheiro da corrupção. Ao todo, foram 16 mandados de prisão. Minha gente, respondam-me uma pergunta. A forma que o William Boni e Renata Vasconcelos estão vestidos hoje parece ou não parece um jogo de futebol de grande potência com o William Boni. É todo engravatado, é narrador e a Renata Vasconcelos é uma comentarista mulher que entende de futebol sem o uso de gravata. E aí, pessoal? Parece ou não parece? Transmissão daquelas partidas que o pessoal, os apresentadores, os comentaristas apresentam bem uns trinques. As partidas importantes. Tirem as suas conclusões.